Olá, meus walktweets, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu Deus! Hoje temos um vídeo, gente. Hoje a gente vai fazer o react e temos um convidado especial, já que o Thales não pôde estar aqui com a gente, porque ele teve alguns compromissos a fazer, não pôde estar a tempo e a gente quer gravar logo, então o André vai estar aqui. E segura, tá? O André é crítico, o André é músico e ele tá aqui pra avisar. O homem é músico, eita, poxa, hein? Olha só como é que tá estranho. O André fica no meio. O André fica no meio. Caraca, agora tá muito estranho. Não, tá certo. Não, tá melhor, né? Hoje tem react do J-Hope, gente, a gente tava esperando muito por isso, tá? More. E eu já vim com minha blusinha a caráter, né? Porque eu já vim com a dor, né? Eu de uma uniforme. E sem mais delongas, se inscreve, se dá um like aí nesse canal, segue a gente nas redes sociais pra acompanhar, a gente sempre tá postando coisa por lá, que agora a gente voltou. E vamos logo pro vídeo, gente. Só uma coisa, só uma delonga. Eu juro que é só uma. O microfone tá pro lado de cá, porque você tava aqui, agora... Ah, entendi. Então volta pra cá. 144p. A gente não paga internet, cara, pra isso. Ah, não é 1.440 devia estar certo. Eu vou colocar 1.440. Não, bota 2.160. Vai que trava. 4k. Nossa, internet é boa. Você vai ver o J-Hope em menos do que 4k. É verdade. Diz respeito, né? Ah, agora sim. Tô muito focada, meu Deus. Ai, gente, é o J-Hope das trevas. É o J-Hope das trevas. Veio aí, a era da Ark. The Blue Side. Ou não. Meu Deus, os cabelos. É o J-Hope da câmera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é isso? Eu vou embora desse lugar, eu vou Não fala do céu, não fala do céu É, é, é Meu Deus, que doido Arcada perfeita Perfeita Ai gente, pelo amor de Deus Meu Deus, que doido Eu tô muito feliz, cara Por Deus do céu, o homem é do rock O homem é roqueiro Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? Uma unha pintadinha E ele tá com a unha branca com a Paola Oliveira Para poder, né? Pela paz mundial Pela paz mundial Uma unha branca pintada pela paz mundial E o J-Hope acabou de instalar a paz mundial Porque isso é perfeito Eu achei muito louco Isso é uma obra Que terminou com vontade de mais De quero mais Terminou no hype Terminou com vontade de quero mais E ela tipo A gente sabe como é que é o J-Hope A gente viu a primeira mix tape dele Mas agora ele é do rock Ele quer mais Agora ele é emo Ele quer mais Ele é do rock Ele é metaleiro Ele é sad boy Meu Deus do céu Não falando, não falando, não falando Na live, na live do... Calma, calma, calma Não, porque na live em que eles estavam de aniversário, né? Não, porque eu fiquei nervosa O Namjoon falou que o CD do J-Hope é todo fechadinho Então tipo, ele é todo, sabe? Casadinho um com o outro Ele é todo numa coisa só Porque ele falou Ele falou que o dele tava numa bagunça Que tinha uma coisa que fazia isso Outra coisa que fazia aquilo Do J-Hope não tava uma coisa só Não tava uma coisa só Você entendeu? Gente, é o seguinte Não tem como mais ter tristeza e depressão depois disso Não tem como Ou muito bom Tipo, eu não tava esperando isso Porque é óbvio que a gente viu a primeira mix tape do J-Hope Ele tem essa vibe feliz Ele é esperança, não sei o que lá Então ele tem essa vibe feliz Mas como as concept fotos que foram saindo Eu já fiquei tipo, porra, como assim? O negócio da piercing no nariz, não sei o que lá Tipo, mas eu não esperava que ele fosse vir com batida de rock E banda no instrumental, no refrão E a banda com as caras tudo doidoso Quando apareceu a bandinha no cantinho ali, eu fiquei... Caraca, muito bom Mas eu não esperava Tipo, essa mistura de estilo foi muito louca É, tipo, o rap com o rock E tipo, cachorro também ficou sombrio Vocês viram o conceito da caixa de Pandora? Vocês viram? Como assim, o conceito? É porque o conceito deles do Jack and the Boss Ah, tá Aquele palhacinho que sai Só que também no negócio que ele lançou da Blueside Tava lá que era a caixa de Pandora E a caixa de Pandora no mito grego É basicamente tipo, quando você abre ela Sai todas as coisas ruins do mundo Tipo, tudo que é de ruim Assassinato, tristeza, etc Tudo de ruim Sai tudo para o mundo E a única coisa que fica presa na caixa É a esperança É ele Caraca A esperança O cara tem conceito Coesão Aclamado pela crítica Sabe o que eu achei curioso? Por tudo Como assim? Ah Esse conceito de more Eu via mais o Jung falando essas coisas, né? Tipo, eu quero mais, não sei o que Tipo, porque o Jung tem esse negócio Tipo, você é mais pesado O rap dele é mais marcado, mais pesado Até o assunto Sim, tipo É tipo Sharon, I wanna be a rap star I wanna be itself Tipo, eu quero mais, eu quero mais E chegou na hora que o Jack falou também Quero mais nessa bagaça aqui também Você viu o que a fudida da Big Hit fez, né? Não vai ter CD Mas não falou que tinha CD, certo? Não tem CD na caixa Eles tão vendendo a caixinha Ah Com umas coisinhas Mas não tem o CD E se não tem o CD Não conta pra chart Não conta pra venda Nossa Então E eles sabendo disso fizeram mesmo assim Aham Então tipo Meu presente, tá? Eu quero essa caixinha Já vou avisando Porque assim Sem o CD Sem o CD Deve ser isso mesmo Não importa Eu quero a caixa com o código do Spotify Mas eu quero essa caixa de presente Fica avisado Tá registrado em vídeo Se você não der Ela quer de presente Eu vou expor lá no meu Instagram Que você não me deu A caixa postal tá aqui embaixo Não tem Não tem A gente vai fazer Tá? Inclusive isso é um plano pro futuro Mas eu acho que a gente já rolou demais Já alongou demais Fala só mais uma coisa Fala Uma coisa que eu percebo muito em música do BTS Que eu percebi nessa também É que tem uns acordes que dá muito mistériozinho, sabe? Que aconteceu nessa ponte Que fica tipo Ah Eu não consegui Eu tava tão hypada Que eu nem escutei com tanto detalhes Eu gritei tanto tempo do André Que ele deve nem ter escutado os detalhes também Mas o André O ouvido dele já é aguçado Ele vai lá e capeta o negócio, entendeu? Mas é porque a música inteira Ela tem essa vibe de suspense De mistério De tipo O que que vai acontecer O que que vai sair dessa caixa E o retro não é o super cantado e tal Verdade Vai pra batida Vai pra E ele fala que quer mais E é isso daí Eu queria falar que é genial essas produções Que pegam o sentimento E botam em alguma coisa musical Que você sente sem nem saber porquê Tipo Caraca, que mistério É a nossa corte que eles tão fazendo lá Sim É a genialidade Que a pessoa pega assim Os pequenos detalhes, sabe? J-Hope escreve certo por linhas tortas Que tortas? Que tortas? Não tem tortas As linhas tortas é o contrato com a Big Hit Enfim, as linhas tortas é o contrato com a Big Hit Porque não teve como lançar Ela não vai contar panchete Ela diz Tá vendo as linhas tortas? Enfim, gente Se inscreve no canal Deixa o seu like O seu like ajuda bastante Nós temos o Seja Membro aqui Se você quiser falar com a gente Ficar mais pertinho E também ajudar nós Porque nós sempre estamos Recebendo ajuda aí Inclusive esse vídeo não é monetizado Então se você quiser deixar um valeu aí pra gente A gente vai ficar bastante feliz E até o próximo vídeo Uh! Uh! Uh!